Arroz de grão longo, arroz de grão curto, arroz para paelha, arroz para risoto, arroz para arroz feijão, arroz polido. Você sabe quantos tipos de arroz existem? E para que serve cada um deles? Quais são as melhores receitas para se fazer com cada tipo de arroz? Olá, tudo bem com você? Eu sou Karina Bertocco e hoje nós vamos falar sobre um dos principais ingredientes consumidos no Brasil e no mundo inteiro. Pois é, nós vamos falar de arroz. Parece assim uma coisa tão básica, tão simples, né? Mas olha, muita gente se atrapalha na hora de escolher, na hora de comprar, fica lá perdido frente a tantas opções que a gente pode encontrar nos mercados hoje em dia. Mas antes de começar, você já sabe, né? Se inscreve neste canal, já dá um like aqui neste vídeo, por favor. Eu te dou a informação e você me dá a sua inscrição. Olha, até rimou. Então vamos lá. Você encontra três tamanhos de arroz. Os grãos curtos, médios e longos. Normalmente os de grão curtos, eles são geralmente achatadinhos, arredondadinhos. E normalmente esse tipo de grão, eles têm mais amido. Isso quer dizer o quê? Que são esses tipos de arroz que ficam mais empapadinhos, mais grudentos, mais cremosos, sabe? Pois é. Já os de grão médio, eles são mais pontiagudos do que os de grão curto. Um exemplo é o nosso arroz branco, aquele agulhinha tipo 1, sabe? Pois é, esse é um arroz de grão médio, que é muito usado aqui no Brasil para fazer o nosso clássico, básico, arroz com feijão. É delicioso, diga-se de passagem. Esse tipo de arroz, ele tem um pouco menos de amido, mas mesmo assim, dependendo de como ele for feito, ele pode ficar empapado. E fica daquele jeito, unidos venceremos, sabe? Então sempre observe as instruções na embalagem para cozinhar o arroz da forma correta para não correr o risco de ficar um tijolão de arroz, ok? Os tipos de arroz de grãos longos, eles têm um outro tipo de amido e também, normalmente, em menor quantidade. E por isso, eles, normalmente, eles têm como características ficar... Característica? Ficar mais soltinho. O arroz integral é um tipo de arroz longo. Agora, saindo do tema dos tamanhos dos grãos de arroz, nós vamos aos tipos mais encontrados aqui no Brasil, tá? Porque não vai dar para falar de todos os lugares do mundo. O arroz branco polido, que seria o nosso arroz branco, né? O grão passa por um processo de remoção da casca e também do germe. E por isso, também é removido muito dos nutrientes deste cereal tão consumido no Brasil. Passa também pelo processo de polimento para ficar com uma aparência, assim, mais bonitinha. E também para amaciar os grãos. E isso faz com que esse arroz, na verdade, ele seja super pobre, nutricionalmente falando. Eu sei que ele é uma delícia, mas, nutricionalmente falando, ele é a pior opção. Eu tinha que falar isso. Já o arroz integral, ele é apenas descascado e ele não é polido. Por isso, ele tem muitos dos seus nutrientes preservados. Ele tem muito mais fibra, mas ele tem um sabor mais forte. Ele tem uma textura mais fibrosa e ele demora bem mais para cozinhar. Mas, em termos nutricionais, ele é uma melhor opção, assim, muito, muito, muito melhor. Principalmente se comparado com o arroz branco. Aí, nós temos o arroz parboelizado. Que o que é isso, Karina? Meu Deus do céu! Esses grãos, eles passam por uma etapa de pré-cocção. Por um método chamado hidrotérmico. Que é o quê? O grão, ele é imerso em água potável, que está acima de 58 graus. Depois, ele passa por um processo de gelatinização do amido. E aí, eles secam os grãos. Mas, tudo isso é feito com a casca do arroz. E, por isso, muitas das suas vitaminas e dos seus minerais, eles vão para dentro do grão. Antes de ser descascado ou polido. Ou seja, o arroz parboelizado, ele tem muito mais nutrientes. Ele é muito mais nutritivo do que o arroz branco, por exemplo. Particularmente, eu aqui em casa, é um dos que eu mais uso. Porque eu gosto muito de arroz, né? E o arroz integral, ele às vezes me incomoda. Às vezes, a gente fica enjoado. Então, assim, eu sempre troco pelo arroz parboelizado. Depois, a gente tem um arroz, que é o arroz arbóreo. Ele é muito tradicional na Itália, né? Eu acho que todo mundo sabe. Ele tem grãos pequenininhos, mas uma capacidade de absorver os sabores espetacular. E uma outra característica desse tipo de arroz, é que ele tem muito amido. E o que que acontece? Ele confere bastante cremosidade nas suas receitas. Porém, mesmo quando cozido, ele ainda tem uma textura al dente. Que é uma das características do risoto tradicional. O risoto não é um prato de arroz empapado. Como muita gente faz, ou muita gente acha que é, tá? Um risoto típico italiano, ele tem que ser cremoso. Mas o arroz deve sempre estar al dente, ok? A gente também tem o arroz bomba. É, gente, o arroz bomba é o arroz da paella verdadeira. É o arroz de grãos curtos, mas que tem uma característica de não ficar empapado. Ele não tem tanto amido. Pois é. Outro ponto muito positivo desse arroz é que, assim como o arroz arbóreo, ele também absorve muito os temperos, os sabores. E esse arroz, ele é o ideal pra fazer esse prato tão tradicional e tão típico que é a paella. Mas, esse arroz é muito difícil de encontrar aqui no Brasil, né? E o seu preço, quando você encontra, ele é meio salgado. Porque é importado, né? Então, caso você queira fazer uma paella, mas não queira gastar uma fortuna com um arroz, tá? Não queira desembolsar uma grana. Gente, você pode fazer com arroz parboizado, que é ok. Mas você jamais vai fazer uma paella com arroz branco, agulhinha tipo 1, ok? Porque senão a sua paella vai ficar uma bosta. Vai virar um tijolo de paella. Vai ficar super empapado. Porque o arroz bomba, o que acontece? Você pode cozinhar junto com os frutos do mar, junto com os legumes, junto com tudo. Ele não vai ficar empapado. Já o arroz branco, meu, se você cozinhar junto com as outras coisas, nossa senhora. Que vai mais caldo, vai mais água, vai mais tempo de cocção. Vai virar uma... Nada legal. Agora vamos ao arroz vermelho, que é um dos mais saudáveis, sabia? Pois é. E você pode encontrar ele, assim, tipo, em vários mercados você encontra hoje em dia. Na sua casca, além das fibras, você encontra também ferro e zinco, além de proteína. Obviamente, porque o arroz tem proteína. Ele tem um sabor mais forte, uma textura mais fibrosa, mais durinha. Ele demora mais pra cozinhar, tá? Mas ele pode surpreender. Eu gosto muito desse arroz. Ele não tem nada a ver com o arroz integral, tá? Assim, de sabor, de textura. Eu adoro o arroz vermelho. Eu nem sou tão fã de arroz integral. Embora eu como, eu não gosto tanto. Mas o arroz vermelho é sensacional. Os grãos são longos e finos e não tem muito amigo. Por isso ele sempre fica meio soltinho e eu adoro o arroz vermelho. O arroz negro, assim como o arroz vermelho, também é muito rico nutricionalmente. Ele tem os grãos mais curtos e achatadinhos, arredondadinhos. Ele tem um sabor mais marcante e exótico, tá? Dá pra você fazer risotos, tipo risotos com ele, né? Servir como acompanhamentos e também prepará-los de diversas formas. Com legumes, com um monte de coisa. Com ervas aromáticas. Ele dá, dependendo do que você colocar junto com esse arroz negro, ele vira um prato principal e fica maravilhoso, ok? A gente também tem o arroz selvagem, que é diferente do arroz negro. Ele tem uma cor escura, quase preto. Só que os grãos são longos e eles são finos. E ele é um dos mais ricos nutricionalmente. Ele tem um altíssimo teor de fibras, de ferro, de proteínas e baixo carboidrato. É, sem dúvida alguma, um excelente alimento que pode ser um acompanhamento ou também virar um prato principal, assim como o arroz negro, né? E você usa a sua imaginação, você usa o que tiver na sua geladeira, você faz um prato maravilhoso, só mudando o arroz. É sensacional. O arroz cateto é o arroz japonês. Os grãos, eles são curtinhos, arredondadinhos. Ele tem uma quantidade grande de amido e é muito usado pra fazer o gohan, que é aquele arroz japonês, né? Também pra fazer sushis. Mas você também pode sair do básico misturando com outro arroz, como o vermelho, por exemplo, né? Misturando, misturando com legumes. Até dá pra fazer um pseudo-risoto. Porque depois de cozido, esse arroz ele fica cremoso. Mas os grãos ficam macios, diferentemente do arroz arbóreo. E por isso eu disse pseudo-risoto. Porque um risoto típico italiano, verdadeiro e tudo de bom, ele é feito com arroz arbóreo. E ele fica com aquele grãozinho, o arroz mais al dente, ok? No Japão, o arroz, ele é o elemento principal, tá? É o cereal mais consumido no país. E às vezes ele é consumido sozinho. Só cozinhando o arroz com temperos diversos, tá? E por que isso? Porque o arroz, ele te dá energia, ele tem proteína e ele tem baixíssimo índice de gordura. Óbvio que deve ser consumido com moderação, porque ele tem uma quantidade razoável de carboidrato. Mas moderação é uma coisa que os japoneses conhecem bem, enfim. Então eles podem consumir com moderação. Deixa aí pra mim, acho que eu como um quilo de arroz tranquilamente, porque eu não vou ter tanta moderação assim. Gente, o arroz basmati. O arroz basmati é o arroz indiano. Na verdade, ele é o arroz mais utilizado em toda a Índia. São os grãos mais longos e finos, ele fica perfeito pra acompanhar um curry indiano. Ai que delícia, meu Deus do céu. É perfeito também pra acompanhar ensopados, no geral, tá? Esse é o arroz muito aromático, ele tem um cheirinho delicioso. É um arroz com sabor mais adocicado, mais delicado. Ele não tem tanto amido, então ele fica soltinho, tá? E se você lavar ele antes de usar, ele vai ficar mais soltinho ainda. Você pode cozinhar o arroz basmati, pra ficar mais indiano ainda, né? Com ervas e especiarias, e aí ele vai ficar com uma característica super sensacional. Cozinha ele com anis estrelado, com cardamomo, com folhas de louro, e vai ficar uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque esse tipo de arroz, ele também absorve muito bem os temperos, e você vai fazer um arroz surpreendentemente delicioso, você pode apostar nisso. Então vai lá comprar um arroz basmati. Agora você também tem o arroz jasmin, que ele é parecido com o arroz basmati, mas ele tem um pouco menos de amido, então ele fica menos empapado, tá? O arroz jasmin, ele é muito utilizado na culinária tailandesa e vietnamita também. Ele é conhecido como o arroz thai. E ele tem um sabor suave, delicado também, um aroma que eu nem vou comentar, porque é muito gostoso. E ele fica perfeito pra acompanhar diversas receitas tailandesas. E também pra fazer aquela receita tradicional de arroz frito com abacaxi, sabe? Que é uma receita bem tradicional tailandesa. Pois é, é esse arroz que se usa. Gente, é óbvio que eu não consegui falar sobre todos os tipos de arrozes, né? Porque existem mais de dois mil tipos, pois é. Mas esses eu acredito que sejam os arrozes mais procurados e consumidos aqui no Brasil, mais encontrados também por aqui, por isso que eu quis falar sobre eles. Eu não sei se eu esqueci alguns, se eu esqueci, coloca aqui embaixo que a gente fala sobre esse outro arroz também. E eu espero que você tenha gostado e que agora você seja um experto no assunto sobre arroz e saiba qual é o arroz perfeito pra cada receita que você vai querer fazer, ok? Inclua esse cereal na sua alimentação e saia da caixinha consumindo outros tipos de arroz no seu dia a dia. Tem até link pra comprar arrozes diferentes aqui na descrição desse vídeo, gente. É sensacional. Então vamos lá conferir. E não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com todo mundo pra galera sair da caixinha de arroz branco agulhinha tipo 1, porque existem muitos tipos de arroz pra gente ficar sempre comendo o mesmo, né? Um beijo grande pra você e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!